Eita, tudo bem, Elisvaldo? Bem-vindo aqui à nossa casa. Pode chegar, Marquinhos. Ô, cara, muita gente tem um certo receio da culinária japonesa. Muita gente ama, mas muita gente tem um certo receio, né? Talvez por causa do nome, talvez por causa que é meio cru, né? Alguns são bem cru, são totalmente cru, né? Mas aí a gente te trouxe aqui pra você explicar o que é cada um, o que não é, o que é, o que não é. Tudo bem com você? Bem-vindo aqui, viu? Tudo bem, obrigado. Você trabalha como sushi-me há quanto tempo? Eu trabalho durante há quatro anos. Quatro anos? O sushi-me é o cara que só trabalha com sushi ou com yakisou, ok? O yakisou é chinês, né? Não, é isso. Sempre no restaurante nós temos as pessoas, cozinheiros, que trabalham nessa área, entendeu? Fazendo aqui sobo, outros pratos quentes, entendeu? Orientais. Isso. Entendi. Bom, então vamos começar. Você trouxe o que aqui pra gente? Aqui é o sashimi, entendeu? O sashimi, peraí, tem o sushi. Isso. Vamos listar aqui. Tem o sushi, o sashimi, o sunomono. O sunomono. O sunomono não tá aqui, né? Não tá aqui. Mas o que é esse sunomono? O sunomono é o sashimi cortado picadinho, viu? Esse aqui. Isso. O sashimi é esse aqui. Isso. Com a salada dentro de uma xauãzinha, assim, de vidro. Tem salada? Tem uma saladinha de pepino em cima e vai a sementinha de gergelipo em cima, entendeu? Ah, eu achei que o sunomono, gente, era com pepino. Tem pepino também, né? Tem pepino, uma saladinha de pepino. Pepino, vinagre e o cani. Isso. O cani é aquela carnezinha rosa, gente, que vende até no supermercado, né? Vende no supermercado. A industrializada é de caranguejo. Muito bem. Então esse aqui é o sashimi. É o sashimi. O sashimi é esse salmão aqui, cru mesmo. Isso, cru. Aí tanto faz, depende das pessoas, né? Tem uns que gostam cru, tem uns que gostam flambadinho, maçarico, entendeu? Maçaricado. Tá, então quando a gente chegar, viu? Pode fechar aqui, né? Esse aqui, ó. Quando a gente chegar, então, lá no restaurante japonês, gente, quando falarem sashimi é esse aqui, quando você vê que ele tá o salmão cruzinho, né? Cruzinha. Aí tem o sashimi de salmão, que é esse aqui. Aí temos o sashimi de robalo, temos o sashimi de atum, temos o sashimi de camarão, que aí coloca o salmão mais e esse recheio. É. Ah, entendi. Aí vai dependendo de cada cliente, aí. Ai, gente, esse aqui tá dando água na boca. Esse aqui é com queijo, ó, de queijo, né? Esse aqui é sashimi, né? Não, esse aqui é o nosso Gucan Qualy, que é com queijo Qualy. Ei, também tô sabendo bem. Entendeu? É o nosso Gucan Qualy. Gucan? É, Gucan. Qual que é a diferença? Não é salmão aí, não? É, é salmão, mas só que a diferença dele é o queijo em cima. Aí nós temos o Gucan Qualy, aí temos esse Gucan aqui, que é só de salmão, entendeu? Temos esse outro Gucan aqui, que é só de camarão desenfambado. Aí vai diferenciando cada peça, entendeu? Entendi. Agora, e pra quem quer começar a manipular o sushi, né? Qual que é a indicação? Porque a galera que tem receio chega lá e fala assim, O que que você quer? Aí a pessoa, ah, meu Deus, eu quero uma água, por favor. Me dá uma água. O que que você indica pra começar, assim, pra aquela pessoa que tá com o paladar, querendo se adaptar, querendo colocar aí o japa no seu cotidiano? O que que você indica? Nós temos a nossa estufa lá no restaurante da parte frita, entendeu? Nós temos vários tipos de sushi frito. Temos o hot de salmão, hot de camarão, hot de canho. O hot é aquele que é frito. Frito. Nós temos o hot crock, que é feito na massinha de pastel, que é muito gostoso também, bem crocante, frito na hora, entendeu? Então nós temos essa peça para indicar pras pessoas que não gostam de comer totalmente cru. Então, entendi. Certo, então aprendemos o sashimi. O sushi, qual que é a diferença do sushi pro sashimi? O sushi é porque ele vai com a bolinha de arroz e um pedacinho de salmão em cima. Ah, então esse aqui é o sushi. É, essa é a nossa diferença. E o que que é esse negócio preto aqui que fica em volta? Isso aqui são águas marinhas, né? Aquele negócio verde que se chama águas marinhas, que são esses daqui. Esse aqui, né? É, esse aqui é o sakemake de salmão. Sakemake tradicional de salmão, entendeu? Tiago, eu tenho uma dúvida. Hã? Pode lançar aqui pra mim? Vai. É, tem um que eu particularmente, eu adoro também, eu sou leiga, eu não sei, eu como, mas, na verdade, como de tudo, né? Mas eu só não sei o nome. Tem um aí que eu acho tão engraçadinho, que ele é só com o arroz e os grãozinhos, eu não sei se é gergelim, ele tá aí na pontinha, perto do sashimi. Esse aqui, ó. Ele é um sushi também? Isso. Esse aqui, ó. Esse que parece um cubinho de gelo, você chega lá na hora de escolher e você olha. Ele é uma delícia, esse aí, ó, que ele não é enroladinho nas algas. Ele é um sushi também? É um sushi. Ele é um sushi tradicional. Esse é o tradicional? É, esse aí é chamado futomac, porque ele é salmão e canho, carne industrializada de caranguejo. Ah, olha só, gente. Mas eu particularmente, a câmera pode me brigar, porra, obrigada. Eu particularmente, Iago, quando eu comecei, eu peguei essa dica que ele falou aí, eu comecei com uns fritinhos. Eu tinha um pouquinho de receio de, ah, gostinho, né, estranho. Comecei com o hot e hoje em dia eu consigo comer todos sem mesmo saber o nome. Já você, Iago, sabia o nome? Olha, eu como de tudo. Agora, certo, pessoal, o assunto de hoje, o Elisvaldo, ele veio pra cá pra gente aprender a diferença dos nomes. Então, já aprendemos sashimi, já aprendemos sushi. O hachi, tá aqui? Não, não está aqui o hachi. O hachi, ele é o quê? O hachi é aquele... Ah, é tipo a colher do japonês, né? Aquele pausinho, entendeu? Nós temos hachi com liga e hachi sem liga. Ah, entendi. Então, tem o que é mais fácil, que não solta, né? Isso, que não solta. Entendi. Então, pra quem não sabe comer... Eu indico ele, o hachi com liga, que é melhor. Entendi. Mas chegar lá com uma colher... Não, não dá. Com garfo e faca pra cortar... Não dá certo. Não pode, né? Entendi. É expulso, banhido. Sai daqui. Não é japonês. O que mais que a gente pode falar? Então, sashimi, sushi, hachi, sunomono, falamos de todos? Você trouxe mais... Ah, tem o... Como é o nome? É o... Gente, a gente tá sem tempo. Aquele que vem, que é aflambado também, que vem com cremezinho em cima? Sushi do conde. Sushi do conde. O sushi do conde não está aqui. Tá aí, mas olha, eu quero agradecer o Elisvaldo e também o Pedro por ter disponibil... Por ter disponibilizado o Elisvaldo aqui pra gente. Infelizmente, a gente queria prolongar ainda mais esse bate-papo, entrar ainda mais na culinária japonesa, mas eu agradeço a sua participação aqui. Acho que a gente conseguiu aí diferenciar uma coisa com a outra, né, Elisvaldo? É, diferenciar. Obrigado, viu, Jéssica?